Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila do Ateliê Cândido Artes e hoje vamos dar inícios às produções de Natal. Essa aula é principalmente para você que está iniciando ou para você que já vende. Sabe aquele pano de prato basiquinho, baratinho, de entrada para sua cliente? Aquela que você vai comprar porque o custo é baixo. E depois, inclusive, vai ter outras aulas com panos de pratos mais elaborados para você também oferecer para essa cliente após essa primeira compra aí. Lembrando que é muito importante, apesar de ser uma peça básica e de custo baixo, você investir em materiais de excelente qualidade. Investir num pano de prato legal, num tricoline 100% algodão. E eu sempre deixo dicas para vocês e aqui na descrição do vídeo vai ter um link onde você pode encontrar onde eu tenho comprado esses materiais com frete grátis. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você curta, compartilha, comenta aqui embaixo se você gostou. E lá no final do vídeo eu vou falar para você sobre custos e preços de venda, tá bom? Agora eu vou virar a câmera para a gente começar a aula. Vamos fazer uma pequena pausinha aqui no nosso vídeo para eu falar para você dos nossos projetos. Temos aulas em vídeo, temos apostilas, são peças super vendáveis que atendem aí vários nichos de mercado, desde casa de decoração, acessórios femininos e vende bastante aqui no meu ateliê. São aulas super completas com modos para impressão e para você adquirir, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? E os valores são super acessíveis, temos projetos a partir de 15 reais, então corre para aproveitar. Então vamos começar a nossa coleção aqui de Natal por um pano de prato mais básico de todos para você vender e baratinho. Ele tem bastante saída assim para presentear, as pessoas compram para dar de presente, para você também fazer decorar a sua casa. Ele tem bastante saída, é aquele mais simplesinho, mais basiquinho, vai ter um custo baixo e o nível de dificuldade também super baixo. Então para você que está iniciando, esse aqui é um ótimo produto para você fazer esse final de ano para ganhar dinheiro, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer dois panos de prato para vocês verem. Você pode fazer em linha de produção, se você for fazer 5, 10, você já corta tudo de uma vez, você já passa tudo de uma vez, para você não perder tempo, daí você também já costura tudo de uma vez, como vocês vão ver que eu vou fazer com esses dois. Como esse é um pano de prato básico, o que vai chamar atenção nessa peça vai ser que as estampas estão escolham, estampas alegres, estampas chamativas, para você fazer aí o seu pano. Olha só, eu peguei esse aqui de Papai Noel com rena e esse de presentinho, que ele tem alguns detalhes dourados aqui nessa estampa, que o pessoal gosta bastante da estamparia com dourado no final de ano. E para fazer aqui um detalhe, eu peguei um listradinho vermelho, que daí aqui ele vai formar uma coleçãozinha, ele vai criar uma harmonia entre esses dois produtos. Você pode montar kits ou a sua cliente vai ficar mais... Ela vai ter mais vontade de comprar os dois para fazer um joguinho para ela, tá? Medidas. Eu já trabalho... Vamos falar um pouquinho sobre o pano de prato. Pano de prato eu já trabalho ele, compro ele com bainha. Esse daqui, ó, vocês sempre perguntam. A marca é Pano a Pano, mas eu não sou ligada à marca. Esse daqui eu nem gostei tanto. Tem uma outra marca que eu gosto mais. Acho que é da... Eu não lembro agora. Acho que é Tati ou Legítimo. Eles são muito bons também, que esse daqui desviaram com os defeitinhos. Até comentei no vídeo de comprinhas que eu fiz, mas eu compro, assim, de vários fornecedores. E eu sempre indico para vocês, para quem não conhece, tem uma playlist aqui só de comprinhas, tá? E eu vou deixar aqui no link embaixo um link para você fazer compra. Tem aí com frete grátis através do Shopping, que compensa bastante. Medidas. O comprimento das suas faixas vai ser sempre a largura do seu pano de prato, já com a bainha feita, mais 3 centímetros, tá? Esses 3 centímetros a gente vai usar para fazer o acabamento. Como o principal aqui da nossa peça é a estamparia, vai ser um barrado um pouco mais largo do que o comum que a gente está acostumado a fazer. Vamos cortar aqui uma faixa de 15 centímetros e dessa faixa aqui do detalhe, você corta uma faixa com 3 centímetros e meio de largura, tá? Olha, tem 3 centímetros e meio, você vai dobrar no meio, passar a ferro para vincar. Primeiro passo, vamos sobrepor aqui o estampado com o nosso detalhezinho e a gente vai passar uma costura aqui unindo esses dois. Primeiro passo, vamos lá. Olha só como ficou bonitinho esse detalhe. Fizemos aqui, então, uns dois já. E agora nós vamos fregar, então, o barrado no pano de prato. Você vai pegar o pano de prato com o avesso para cima, tá vendo aqui, ó? A bainha do meu pano tá aqui para cima. Você vai centralizar o seu pano de prato com o seu barrado. O direito do pano de prato vai aqui, ó, junto com o nosso pano de prato, com a sacaria, né? E vocês vão ver aqui um detalhe, ó. Tá vendo que o meu pano de prato aqui é tortinho? Não tem problema, a gente já, na hora de pregar aqui, como o meu barrado tá cortado retinho, você vai seguir pelo barrado e depois o seu pano de prato vai ficar reto, tá? Então, agora nós vamos para a máquina passar aqui uma costura, deixando aqui, ó, um centímetro e meio de sobra para cada lado. Aqui, ó, para ficar mais fácil o acabamento, tá vendo essa sobrinha? Você pode já dobrar ela aqui e costurar. Ó, dobradinho assim para o outro lado. Já fica fácil para você marcar do outro lado depois. A mesma coisa aqui no final, você vai dobrar essa pontinha. Vamos começar aqui o outro. E a linha, sobre a linha, gente, eu tô usando aqui linha branca, tanto em cima quanto embaixo, tá? E eu só troco a linha de cima depois para combinar aqui com o barrado. A linha de baixo sempre vai ser branca ou da cor do seu pano, caso você esteja usando uma sacaria colorida, para você ficar com aquele acabamento perfeito, aquele acabamento limpinho, tá? Para não aparecer a costura do outro lado. Então, a gente tá usando aqui branco com branco, depois a gente vai mudar só a linha de cima. Temos aqui, então, o nosso barradinho já pregado o nosso pano. Agora, nós vamos virar aqui para o direito. Aqui ele já forma aqui, ó, o cantinho certinho. Você pode ir lá no ferro de passar, passar aqui para deitar bem as costuras, para vincar bem. Muito importante, então, a gente abrir bem as costuras aqui, ir ajeitando e alfinetar bem alfinetado, para ele não sair do lugar. Então, vamos lá. Aqui no cantinho, onde você tem que tomar mais cuidado, ter um carinho maior, para a gente dobrar aqui bonitinho, que é o que vai dar o acabamento aqui do nosso pano, tá? Para quem trabalha com etiqueta, você já embute a sua etiqueta aqui. As minhas acabaram, mas está para chegar semana que vem, inclusive, vou mostrar para vocês, porque bastante gente entra em contato comigo pedindo indicação de etiqueta. Eu vou receber um lote e vou vir trazer aqui para vocês verem as etiquetas. E eu falo aonde eu copo. Então, a gente vai fazer isso nos dois panos de prato e depois a gente vai para a máquina passar uma costura por toda a volta. Olha só, gente, uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, principalmente para quem costura, né, com a máquina doméstica, como eu, às vezes no começo de costura, assim, ó, você está vendo que está grosso, né, que tem a bainha do pano de prato, tem mais o nosso barrado, está dobrado. Então, às vezes pode acontecer de patinar a costura aqui no início. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, puxar aqui, ó, deixar comprida a sua linha de baixo, a sua linha de cima, você vai jogar lá para trás. E você vai começar a costura um pouquinho aqui para frente do início, tá? E você vai fazer o retrocesso. Se o tecido engasgar não quiser correr, você vai puxar essa linha que a gente deixou aqui para trás, ela vai te auxiliar nisso. Então, e outra coisa, para a linha não embolar, você sempre segura, está vendo meu dedo aqui atrás, ó, ele está segurando a minha linha. E aí Vamos lá. Vamos lá. A volta e nessa junçãozinha aqui, tá? E o mais legal, gente, olha só que avesso perfeito fica o nosso pano. Bom, agora que a gente finalizou a aula, eu vou virar a câmera pra gente conversar um pouco sobre custo e preço de venda, tá bom? Agora que terminamos a nossa aula, vamos conversar um pouquinho sobre custos e preço de venda. Esse é um pano de prato muito fácil de fazer, apesar de ele ter né, o barrado e um detalhezinho. Em apenas 20 minutos eu faço um paninho desse. Eu sempre conto o tempo, gente, desde quando eu pego o tecido pra cortar até quando eu finalizo, quando eu passo pra entregar pra cliente. Então, esse tempo levou 20 minutos, o custo de material de apenas R$4,61 e você pode vender esse pano de prato entre R$15 e R$17. Esse, como eu disse, né, é o pano de prato basiquinho. Se você quiser, você pode incluir, como já ensinei em outros vídeos, aquele barradinho do outro lado também. Só que daí você tem que lembrar de incluir no valor o custo do material e a seu hora de trabalho, a margem de lucro, tudo que a gente tem que embutir no preço, tá bom? Então é isso, se você gostou dessa aula, peço que você curta, compartilhe com as amigas. Em breve vamos ter mais modelinhos de pano de prato de Natal. Um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho